Samsung e Edge Film apresentam... Let's go! O Ídolo O primeiro filme de Fernando Pessoa Escrito há quase 100 anos Realizado por Pedro Varela E totalmente filmado com um Galaxy S21 Ultra 5G Uma história sobre ganância, poder, traição e os nossos vários erros Estreia na Opto, dia 17 de dezembro Informa